E agora sim, vamos lá! Bola rolando, começa o jogo! Olha a bola lançada pro Tchará, dominou, tentou girar, fez o passe na direita com o Patrick, vem cruzamento, o Ricardo Oliveira tá na área! Corta o Grolli, Tchará, limpou a jogada, tocou pra trás, Galdesani! GOOOOOOOL! Do Atlético! Matheus Galdesani na jogada preparada pelo Tchará, e o Atlético tá à frente do pra cá! Matheus Galdesani bateu de chapa, 1 para o Atlético, 0 para o Bahia! O Atlético com todo mundo na área, Thiago e Gilberto do Bahia estão por lá, veio o cruzamento, a bola passou pelo Vitor, Léo Pelé bateu de longe, Vitor pegou! Olha o momento em que o Vitor acabou se machucando, ele faz a defesa, vai ao chão, pode ter se machucado antes na bola levantada pra área! Vai pra cima pro Luan, Ricardo Oliveira tá no meio! Cobrança de falta para o Bahia, Vinícius levantou pra área, Galdesani tentou tirar Gilberto, tocou de cabeça! Marco Antônio pediu a bola nas costas do Patrick, recebeu, tentou entrar na área, buscou o drible, tá marcado, o toque pro meio! Desvio, desvio do Juninho, é escanteio! É escanteio pro time baiano! Bola saiu da área, o Bahia vai tentar de novo, mais uma vez com o Marco Antônio, ele contra o Tchará, levantou de novo, toque de cabeça e a bola pela linha de fundo! Na cobrança o Marco Antônio, bola por cima, o desvio e a bola foi nas mãos do Vitor! Outra tentativa de cabeçada do Thiago, Bruno, aí o Elton, Bruno de novo na área, o desvio, pra fora, pra fora, pra fora! Edgar Júnior de cabeça, a bola passou muito perto, olha a bola do Bruno hein, categoria dele, do Elton, cruzamento pra área, o Atlético tá vencendo o jogo por 1 a 0! É falta para o Bahia, cobrança do Vinícius! Rasbou a cabeça na bola o Edgar Júnior, ele não é tão alto assim, aí o Tchará, o colombiano, matou no peito, ele conhece hein, botou no chão, serviu o Galdezani que pegou de primeira! Bom, o Adro olhou pro relógio e decidiu que era hora de terminar a primeira etapa e vamos lá, bola rolando pra mais 45 minutos de jogo! Daí a cobrança, vem a bola pra área, Ricardo Oliveira tentou de letra, não conseguiu achar a bola, Tchará, lutou por ela, parou, prendeu! Bate com o pé direito, Thiago de cabeça, no canto, o Vitor pegou! O Thiago cabeceou pra baixo, Vinícius na bola, novo escanteio para o Bahia, vem a cobrança pelo alto, o toque de cabeça! Outra vez chegava o Thiago, ele tá ganhando todas por cima! Tome lançamento, a bola passou pelo Ricardo Oliveira, Thiago bateu esquisito na bola! Anderson deu um tapinha, esquanteio! O Thiago quase, quase fez um gol pro Bahia, agora quase, quase fez um gol contra! Gilberto, Léo, olha o Bahia chegando de novo nas mãos do Vitor! A arbitragem marca a falta do Elias, Gilberto limpou pra bater com o pé direito! Gol! Gol de Gilberto! Do Bahia! Gilberto está impossível, um gol por jogo! Torcedor do Bahia se animou! Regis, chuta de fora da área e ela sai! E tá lá o Mena, lançando na área, Helber, do que estava até então! Jogo aberto, jogo lá e cá, estamos nos acréscimos! E olha o Ricardo Oliveira, apareceu na frente do goleiro, o Ricardo Oliveira tocou! Gol! Do Atlético! Ricardo Oliveira! Nos acréscimos aos 46 minutos! A bola sobrou no pé do centroavante! No pé do homem gol! Ele se posiciona, espera o passe do Tchará! Ricardo Oliveira botou o sorriso do outro lado, na cara do torcedor do Atlético! Chegou a bola pro Regis, bateu! Gol! É do Bahia! E é de Regis, de canhota! Recebeu a bola na área, bateu bonito na bola, fora do alcance do Vitor! Como que chegaste no arco no pé,antes do Valor? Nño понимаю, é o que faz Netflix? A bola pro Rio! Volcá! Q